Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não corro mais Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Quem nunca chutou o balde e quis pegar ele de volta Que atira a primeira pedra, viu? Legenda por Sônia Ruberti